Vamos lá, hein? Missão de Sparte 2 Ah, meu carro tá longe pra caramba Mas podiam colocar... Aliás, não só o carro tá longe, mas a missão também é longe daqui, né? A gente tem que ir pro QG da Meriwether Eita ferro Bati na árvore de Natal Por que que tem um camarada... Ah tá, eles todos estão indo por... Por terra O Banana Man em 2000... 2000 quanto? 2084 Ele tinha uma moto ali do lado, podia ter pegado a moto Uma moto voadora doida pra caramba Que aliás, iria ajudar muito nessa missão, né? Que é a missão do QG da Meriwether Uma das mais difíceis Se você for só na arma mesmo, né? Agora se você for naquela moto lá, flutuante, que joga a bomba É rapidinho, é de boa Como o meu carro não lança bomba ainda, eu tenho que ir na mão mesmo Vamos lá, no início dá pra você ir no Stealth Como Sniper E atirar na galera sem eles nem perceber Os cara tão longe, hein? Vou ter que começar o esquema só eu e o... Banana Man Nível 146, nada mal Só esse nível 15 aí que tem que tomar cuidado com ele, pra ele não botar tudo a perder A equipe tem duas vidas Tá tranquilo, não tem muito problema Essa missão é só ter paciência, se você tiver paciência você faz ela tranquila No início os caras não vão te ver, então você pode ir de Sniper matando todo mundo Ou todo mundo que der pra matar, né? E aí depois você tem que entrar dentro do QG da Meriwether E sempre vai spawnando o inimigo Então tem que ficar esperto com isso Bom, eu vou primeiro pela frente Porque dá pra pegar a galera de Sniper daqui Opa, já tem um aqui, ó Foi Cadê? Onde é que tá? Tem um pra cá também Engraçado, pra mim mostra que ele tá aqui, mas Quando eu aproximo não tem ninguém Ah Tá aqui você Agora vão ter uns pra lá também O cara tá parado ali sem fazer nada Podia fazer alguma coisa, né? Bom, sei que tem gente pra lá, mas Daqui não dá mais pra pegar os caras Então o que que eu vou fazer? Eu vou Pro outro lado Vamos ver se eu consigo pousar lá Num lugar que ninguém me veja Eu acho meio difícil, mas Vou tentar, né? Ó, aqui tá complicado E pronto, não adianta mais dar o Stealth Porque os caras já começaram a bagaceira já Cadê? O cara tá na pontinha lá do negócio? Já era, esse helicóptero atira? Ah, atira, ó Será que vale a pena ir com ele? Porque depois vai ter um Vai ter um helicóptero que vai tentar matar a gente, né? Ah não, eu não posso atirar com ele Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que destruí-lo Pra que o inimigo não pegue depois O cara já matou o alvo, já? Tá bom, enfim Nada mal Foi-se Ih, caramba, tem um helicóptero ali Aparece de novo Ah, não quer aparecer não, né? Tá bom, enquanto isso eu vou matando só os Ah, eles já mataram o helicóptero já Bora galera, vocês tem que fugir Bem ali, ó Opa Aparece aí, amigo Você acha que é assim, bagunçado desse jeito? Sai, cara Bom, como o helicóptero já tá Detonado Eu vou vazar daqui Só que tem um brother nosso que tá pra morrer ali, hein? Será que ele tá ali do outro lado? Tem que vazar, cara Sai fora É, acho que ele já pegou um veículo e tá indo embora É, eles mataram rápido o chefão e saíram fora Agora é só esperar a equipe sair Agora é só esperar a equipe sair Aí, mais uma missão concluída Vamos ver quanto é que a gente ganhou nessa 15 mil, nada mal Vamos fazer dinheiro No, 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 no No, no, no No, 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 no Obrigado.